A felicidade não é um objeto, nem o atributo de um objeto. Você pode ser feliz em qualquer lugar. Você pode ser infeliz em qualquer lugar. A felicidade, portanto, não depende de estar ou não estar num dado lugar. A mente não é felicidade. Não há um lugar chamado felicidade. Porém, há algo que é felicidade sim. Você mesmo. O Vedanta diz que você é a felicidade. Você precisa aprender como conhecer essa felicidade. Precisa conhecer a si mesmo. O mundo das dualidades não perturba a sua felicidade quando você conhece a si mesmo. Aceite tudo e seja feliz. Descarregue as pessoas e coisas da sua mente. Esse é um passo crucial para comandar o bem-estar interior. Sem o qual, o crescimento espiritual não é possível. Descarregue-se de tudo. Sente-se mantendo as costas eretas. Feche deliberadamente seus olhos. Abra-os. Traga as pálpebras superiores até as inferiores suavemente. Abra novamente os olhos. Abra novamente os olhos. E feche-os bem devagar. Visualize uma pradaria verde. Vacas pastando. Olhe para si mesmo. É importante que você reconheça quem você é em relação à pastagem. Visualize um céu azul, límpido. Olhe para você mesmo em relação ao céu. Você não quer que a pradaria seja diferente. Nem que o céu seja diferente. Visualize o pôr do sol. Você não quer que ele seja diferente. Quando o sol se põe, você não chora por ele. Esta é a pessoa básica. O ser consciente. Acordamos pela manhã. O mundo está aí fora, como que nos esperando. Muitas coisas nos acontecem. Algumas gostamos. Outras nem tanto. Tudo acontece neste espaço aberto que somos. Tudo, absolutamente tudo, depende de sua realidade a esta realidade que você é. As imagens de um espelho não podem existir sem o espelho. A realidade que somos, que nunca podemos negar, atua e vive em nós. Através de nós. Através de nós. E como nós. Não há mais nada. Isto é tudo. Um só espaço. A pura consciência. Onde fora e dentro são o mesmo espaço. Os limites são convenções, que emergem, obviamente, desse único espaço. Assim, está tecida a realidade da vida. Mas este espaço de onde tudo surge, é a plenitude. Já somos este espaço. Mesmo que a nível pessoal, nada nos pertença. O que surge a cada instante é o que somos. Se buscamos a plenitude e a paz, nos afastamos. Se esquecemos desta plenitude e desta paz, e nos entregamos completamente ao que surge, seja o que for, nos encontramos. E ao encontrarmos, encontramos a paz e a plenitude. Você pode querer que algo seja diferente do que é. É seu privilégio ter esse tipo de desejo. Você pode estar correto em sua percepção das coisas. Pode estar parcialmente correto. Ou pode estar enganado. Em todo caso, aceite todas as coisas como elas são. Se alguém for uma fonte de frustração para você, visualize essa pessoa. Em sua percepção, garanta a ela a liberdade para que ela seja como ela é. Mantenha essa pessoa externa. Mantenha tudo o que for externo, externo. Descarregue-se de pessoas que possam ter se esgueirado inadvertidamente para baixo da sua pele. Em todo caso, aceite todas as pessoas como elas são. Quando você dá às pessoas a liberdade para que elas sejam como são, você cresce. Você se torna magnânimo e fica em paz consigo mesmo. Fica em paz. Apenas fique em paz consigo mesmo. Apenas fique em paz consigo mesmo. Se você está em paz consigo, essa paz não deriva. Não vem de nenhum lugar. Ela é o que você é. Ela é você. Esta paz é você. Esta paz é você. Ela é você. Legenda Adriana Zanotto